A nossa história pode dar um filme, a gente é quem escreve o final Se é romance, drama ou mistério, quem sabe, quem pode prever Você me quis e eu nem levei a sério, amigo etc e tal Hoje sou eu que quero e você pensa, amigo etc e tal É um carrossel, sem ares nem chão, girando através do meu coração Vem pra esse lugar, do lado do meu, que a vida me traz só pra te encontrar E olha nos meus olhos, me diz se isso é loucura Eu mudo teu amor de Fatão pra Neruda Deixa eu ser teu sábado, domingo e a segunda Eu mudo teu amor Eu mudo teu amor Eu mudo teu amor Obrigado.